Fala minha xente querida, minha xente do coração, estamos aqui para mais um videozinho de terror no canal do Faurala BR Galera, estamos aqui para mais um video de Welcome to Hemwell No episódio anterior a gente tinha vindo até esta, eu ia dizer fábrica, mas na verdade é uma igreja Ih, meu Deus, o que que deu? Caraca! Caraca galera, deu ruim, eu tenho que correr Meu Deus, geleia agora, tenho que correr porque eu estou sem nenhuma arma Caraca, bicho, deu ruim, deu ruim, deu ruim Galera, eu já vou falar aqui porque eu vou ter que correr e eu vou entrar na igreja porque eu estou sem nenhuma arma E vai dar muito ruim se a gente ficar aqui Vai, vai, entra, entra Entramos, gaaah, meu Deus do céu Galera do céu, quase que deu ruim Olha só De carregar o game aqui No video anterior a gente estava dentro dessa igreja aqui onde a gente conseguiu um dos pedaços É... do cartão E o nosso objetivo, aqui a gente já encontrou o pedaço do cartão da Isabela Miller E o nosso objetivo agora Eu não posso usar o mapa aqui, o nosso objetivo agora é encontrar os outros pedaços Porém, se vocês puderem deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal Ela agradeço demais Bora seguir com a gameplay Use a fraldinha Já deu cagaço Bora lá enfrentar o bichinho ali É... eu acredito que eu... Bom, quando a gente entra nos locais a gente não tem É... não pode entrar com armas Então eu vou ter que sair na disparada aqui Pra procurar alguma coisa pra poder bater no bicho Ok, carregou Bom, pelo jeito ele saiu dali, reiniciou, sei lá, ele saiu Eu tinha deixado Aqui alguma coisa Porém, o jogo eu acho que ao carregar ele acaba reiniciando Caraca, o barulho Ou a falta de barulho desse jogo Caraca, o bicho tá lá Vamos correr, vamos correr Ah, aqui achei alguma coisa Pega, pega Pega, isso Agora vem, bicho Vem que o cara te dá na fuça Agora Eu não sei onde é que tá o bicho Vem que o cara te dá na fuça Tainted by darkness, you will go temporary blind Press Tá, vamos Ah Ah Bom, a gente tá cego, digamos assim E o triângulo serve pra Cadê, tu não pula O triângulo serve como um sonar, na verdade E aí, galera do céu, tá dando muito ruim aqui Galera, deu muito ruim aqui Caraca, bicho Meu Deus Meu Deus, que cagaço Vai, vai, bate Vamos tentar entrar nessa casa aqui Meu Deus Meu Deus Vai, bate Caraca, bicho Eu vou morrer Morremos Galera Que tenso Que tenso, galera Nossa, o início da gameplay aqui tá sendo bem tenso Nossa, eu tomei um cagasco Vocês não tem noção Tá Eu vou Tentar deixar na Eu vou tentar deixar a tradução do que Do que que diz ali no início da gameplay Aquela Aquela mensagem em inglês Eu vou traduzir pra vocês Vou tentar traduzir E colocar Eu acho Que a gente não pode ficar vagando Durante a noite aqui Então eu vou tentar Achar aquela localização Lá e E que não é por aqui Caraca, não lembro pra onde é Eu acho que vai dar ruim de novo Eu acho que era por aqui Porque como a gente tava Meio que cego ali Utilizando aquela Aquele sonar Digamos assim Eu não sei se a localização é a correta aqui Mas eu acredito que é E eu vou tentar entrar nessa casa aqui Nossa, deu muito ruim ali Vai, vai, vai E agora pra onde entra Aqui, beleza Uh, galera do céu O episódio Pegou tenso Eu falei cedo demais No episódio anterior Que ele tava bem calmo E Nossa Deu muito ruim aqui Olha como é que tá a gravação ali Tá tudo ok Galera, galera Foi tenso esse início de gameplay Uh Já valeu um like aí E uma inscrição no canal, né galera Se vocês puderem deixar seu like aí E compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal Agradeço demais, galera Os cagacitos estão valendo a pena Aqui O jogo tá bem da hora Eu esqueci de usar a lanterna lá fora Nossa Foi muito tenso esse início de gameplay Meu Deus Aqui não tem nada Tá Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tá, eu vou deixar A A Lanterna desligada Porque Ela A bateria dela Não aguenta muita coisa Aqui Vou ter que ligar Porque Tá Aqui dentro mesmo Da casa Eu acredito que não tenha Nenhuma Nenhum desses bichos Sei lá Essas coisas Porque Como a gente não pode usar A arma Aqui dentro Eu acredito Pelo menos no início Eu acredito que Não vai ter nada Nossa A minha gatinha Tá Tá brincando com as bolinhas dela Aqui Batendo pela casa Eu tomei um cagaço agora Que vocês não tem noção Opa Opa Bateria Ok Deve ser bateria Para Lanterna Só se for Porque Outra coisa Não Nossa E o botão de correr É muito zoado É totalmente fora E o pior é que Eu não consigo Configurar um botão Diferente Ah Que legal Muito legal Essa cortina Aí Tá A gente passa Através da cortina Ok Não tem nada Aqui Essa casa Aparentemente É uma casa Só para A gente se esconder Enquanto As coisas Estão tensas Lá fora Não vi Nenhuma Serventia Para Essa casa No momento E Para piorar A gente não pode Usar o mapa Aqui dentro Então Tá Vamos deixar a luz ligada Tá Lá em cima Aqui tem como Ligar a luz Não Isso aqui É uma porta Que não dá Para nada Aqui É uma cozinha Bem zoada É Então Eu acredito Que Basicamente Assim Ferrou Né Galera A gente vai ter Que Eu vou Só dar Mais uma Vasculhada Aqui em cima Que a gente Acha Não Tá Uma casa Bem zoada Que não tem Nada E a gente Tá ferrado A gente vai ter Que sair Lá Fora De novo Junto Com aquelas Coisitas Lá de fora Quando a gente Sair A gente Já vai Buscar A Vamos tentar Localizar No mapa No mapa Uma Outra Um Outro Ponto A gente Tá Numa Casa Aqui Não Eu quero Aumentar A distância Aqui A igreja Estava Estava Para lá Aqui Para trás Tem alguma Coisa Bastante Coisa Na verdade Mas Cara O mapa O mapa É grande O mapa Da cidade É grande Hospital O hospital Fica Para lá Eu acho Que no hospital Tinha Tinha um Deles Para a gente Pegar um Do cartão Então Vamos Cara É bem Intenso Chegar lá Tá A gente Está aqui Então Basicamente Se a gente Sair Na Luke Lane A gente Vai dar Reto Ah Mas vai ter Uma área De floresta Ali Para passar E se a gente For por Essa rua Aqui Talvez Seja Melhor A gente Sai Sai Vai A direita Tá Eu Mais ou menos Eu entendi Caraca As pegadas Dele Aqui Muito Tá Achamos Alguma Coisa Aqui Será Que a gente Salvou Aqui Aparentemente A gente Salvou A falta De De Sons Aqui É Muito Olha O que Tem Lá Tipo A gente Só escuta Esse barulho De Usages Instantly Restore Power To Flash Lipe Tá Beleza A gente Pode Restaurar A bateria Da Da Câmera Da Lanterna A Nossa A gente Tem Que Pra Lá Então A gente Vai A Direita Tá Tá Beleza Atrás Aqui Cara Não é Muito Bom Andar Por Aqui Costuma Ter Bicho Nesses Locais Aqui Eu Não sei O que Que é Pior Ir Por Ali Ou Por Aqui Caramba Galera Eu Tô Bem Tenso E O Pior De Tudo É Que Se Não Tiver Local De Saída Aqui Uh Meu Gelei Uh Beleza Conseguimos Sair Desse Matagal Aqui Já É Uma Boa Eu Preciso Achar Alguma Coisa Com Que Me Defender Aqui A Gente Entra Entra Eu Não Sei Se Isso É Uma Coisa Boa Ou Ruim Mas A Gente Entra Caraca Agora Começou A Cagaço Entramos Na Ah Aqui É Negócio Da Polícia Então Eu Acho Que Aqui Tem Uma Das Peças Que A A A A A A Aqui Não Temos Mapa Ok Find Peace Isabella Citizen Cart Tá Aqui A gente Tem Que Achar Uma Mais Um Pedaço Do Cart Do Cart Da Isabella Miller Eu Acho Que Chegar Perto Daquilo Não É Uma Boa Coisa Nossa Opa O que Que A Que Que A A A A Que A Desbloqueia Todas As Portas Da Do Túnel De Manutenção Emily Conte Ah O Áudio Ok Coleções Witch Eyes Olhos De Bruxa Sei Lá Alguma Coisa Assim Tá Tá Uh Que Corredor Sinistro Não Sei Se Tá Aqui Tem Temos Computadores Ligados Temos Um Computador Ligado Que Eu Acho Que É É Um Computador Da Tá Com Um Pouquinho Zoado Ah Não É Isso Aqui Eu Acho Ah Isso Aqui Deve Levar Lá Pra Fora Eu Não Sei Se Eu Quero Ir Ali Agora Tô Tentando Economizar Bateria Da Câmera Isso Aqui Caraca Lugar Sinistro Hein Hum Tá Isso Aqui A gente Vai Ah Talvez A gente Ligue Isso Aqui Talvez Seja Pra Ligar Isso Ou Não Tá Ah Nossa, quanta porta Meu Deus, o lugar é gigante Vou demorar duas horas aqui Ah tá, beleza Dá pra abrir todas as portas E aí não tem nada Ah, meu Deus do céu Ah, é sério o jogo, não vai ter nada aqui? Eu vou liberar todas as portas aqui E aí a gente vai depois dar uma olhada A minha bateria do Já tá indo pra Caraca, não tem nada nesta Miercadoria Tá Meu Deus do céu, galera Tchau Então, eu vou tentar traduzir isso aí depois Mas eu não sei o que quer dizer Então, como é que usa Como é que usa isso aqui? Tá que usamos? Beleza, usamos Misericórdia O lugar é gigante Tá Aqui eu acho que a gente achou uma H CPP Preparation Guia de preparação Página How to tell someone Has been tainted Como você diz a alguém Que ele está sendo Chantageado Tentado Chantageado, acredito Página 22 Como How to keep burners From entering a home Como você entra em uma O procedimento para entrar em uma casa Acredito Meaning of life Identity Tá, eu não sei o que quer dizer aqui Então Vamos ver se aqui tem alguma Caraca, o jogo é bem Essa delegacia aqui é bem complexa Aqui nunca é um bom lugar para estar Banheiro sempre dá ruim Tem potoca? Não tem potoca Opa Mais um desse negocinho aqui De não sei o que lado Witcheyes Eu esqueço de correr Porque o botão de corrida dele É bem zoado Para mim Eu sou acostumado com Um botão L3 R3 Caraca Meu Deus do céu Caraca Bicho Eu tenho que até Nossa senhora O jogo Minha voz chegou a sair diferente No áudio Cara Meu Deus Que cagaço Meu Deus Jogo Vai se ferrar Caraca Eu quero parar de jogar esse jogo Caraca Eu falei cedo demais Que o Que o jogo Estava bem tranquilo Caraca Jogo Meu Deus Meu Deus Cara Tem muito lugar Aqui Não sei para onde ir Mas Eu estou perdidaço Já aqui Bateria Dessa Lanterna Caraca Caraca Bicho Que susto Que susto Tá Vamos deixar as portas abertas Onde que a gente Já foi Meu Deus Cara Que cagaço Bicho Vamos dar uma olhada Aqui atrás Tá Ali Tá escuro Demais Para mim E eu não vou Querer me meter Ali Tá Aqui Pelo jeito A gente entra Mas tá escuro Também Caraca Os cretinos Desse jogo Eles Colocam Essas coisas Com Tipo Com olhos Quem Vai Amor Eu Eu Esses Evacuação dos Anos Eu 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 sempre vejo o olho para o olho, mas eu tenho que agradecer a você pela sua fantasia incrível. Algo... Algo está vindo. Possivelmente amanhã. Não há vantagem para você estar na cidade para ver isso. Os filhos estão seguros. Saia enquanto você pode. Sair esta noite. Eu deixei... Car... Car... Attackers... Ah, tá. Ele deixou a chave no seu quarto anti-science wing. Nas asas das ciências, enfim. Certamente alguém vai tentar descobrir durante a evacuação. Ou vai acabar descobrindo durante a evacuação. Uma vez que você tenha, ela mantém. É... Se você estiver, mantém a aula com você. Alguma coisa nesse sentido. A lanterna já desbloqueou de novo. Caraca, mas aquele susto que eu tomei ali, o jogo vai se ferrar, cara. Olha... Volta! Volta. Mas eu não vou lá nem a pau. Caraca, a lanterna aqui já tá indo pro saco de novo, bicho. Eu sinceramente não sei o que fazer aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir pra cá. Tá, ali é lá na outra sala, pelo jeito. Tá. Misericórdia, mas quanta porta nesse lugar, bicho. Dá pra fazer alguma coisa aqui? Não dá. Eu não vou olhar nem, nem vou olhar isso aqui, porque não tem nada aqui. Aqui dentro eu acho que tem alguma coisa. Tá, foi só isso aqui mesmo. Então, vai, 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 vai. Ai, ai, a gente pegou um equipamento ali que eu não sei o que, aonde usar também. Meu Deus. Caraca, bicho. Meu Deus, a lanterna nem ligou ali. Meu Deus, esse lugar tá mais sinistro que... Caraca, galera. Não dá pra ir embora? Calma. Calma, vamos lá. Tá. Ah, mas não vou entrar ali nem ferrando. Nossa senhora, galera. Opa, opa. Volta, volta. Meu Deus. Vai, 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 vai. Meu Deus, galera. Meu Deus, galera. Olha só, a gente só pode ir pra lá. As portas não abrem. Tem alguma coisa lá. E a gente tem que ir pra lá. Vai dar muito cagaço. Vocês estão vendo o que eu tô vendo lá na parede? Esse negócio vai dar um cagaço da porra. É. Esse negócio vai dar um cagaço. Esse negócio vai dar um cagaço. Caraca, jogo Aí você me ferra Aqui não tem nada, não Ah, essas portas aqui não tem nada É galera, a gente vai ter que enfrentar Ai meu Deus, eu tô me cagando todo de ir pra lá Então tá, vamos lá Vem seu bosta, vem Vem seu bosta Tá, aqui a gente não entra Aqui a gente não entra Vem seu bosta, vem Vem seu bosta, vem Vem seu bosta, que ferrou Caraca, me caguei todo Galera, eu vou fazer só uma pausa aqui Porque eu vou ter que limpar a bostinha Nossa senhora Agora as portas se abrem Eu consigo correr Meu Deus, galera Boneca do capiroto Meu Deus, galera do céu Só ver como é que tá a gravação Galera, se eu não me caguei todo Foi por pouco Tá, vamos ver o que tem aqui Faz nada com essa boneca É sério o jogo Tu me fez tomar esse cagaço da porra Pra não ter nada ali Ah, aqui talvez tem alguma coisa Mas vou ter que deixar a bateria recarregar Calma aí Vai, recarrega a bateria Galera do céu Tá muito da hora esse Duas horas depois Hum Caraca Não sei se eu bati nessa porra carria Ou se Não abre nada Não Oito Artefatos 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 De anomalias 0 de 15 Dr. DNA A gente tem 12 Só 12 até agora Tá Deve ter mais coisa pra cá Que a gente não Não liberou Caraca Tem porta Que a gente não liberou ainda Caraca, bicho Meu Deus, tá muito Tenso, meu Deus do céu Tá muito tenso essa escola, cara Vamos Tem uma porta Que eu abri, que eu Vasculhei pouco Foi essa aqui Meu Deus do céu Vamos ver se eu deixei alguma coisa passar Não é possível, cara Não dá pra passar por aqui Ok Aqui em cima tem alguma coisa Uma chave Meu Deus, pega essa chave, cretino Tá Ah, eu lembro que teve Uma Tem uma porta Que eu lembro Que a gente não conseguiu abrir Eu acho Que é aqui Deixa eu só fazer uma coisa aqui Galera Beleza Voltei um Ah, que beleza A gente vai descer Pro porão do colégio Do colégio mal assombrado Dessa escola maldita Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui No próximo episódio A gente sai diretamente daqui Descendo até essa escola maldita Então se vocês puderem deixar seu like Agradeço demais Se puderem compartilhar o vídeo Vai me ajudar muito E Até o próximo Cagacito Galera Valeu Tchau Tchau Tchau